SAI! CAPITA! NÃO VALE DINHEIRO NÃO! Joga que nem gente! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Galera, botaram um modo novo. Novo, né? Nossa, tem um tempão que botaram esse modo. Mas eu só vou trazer vídeo hoje. Porque eu quis. E é o seguinte, isso aqui é X1, mano. Não é 2v2, não. Isso aqui é 1v1, mano. Aqui é quem tem a maior astúcia. Maior astúcia. Mano, vamos tirar alguns X1s aqui com pessoas aleatórias. Vamos ver o que que sai. Tô com dificuldade pra achar a partida disso aqui. Então, por favor, você que tá assistindo isso aqui, joga mais esse modo que é da hora, beleza? Ai, 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 ai! Toma! Safado! 2x0, meu! Ai, coitadinho dele. Bora! Eu vou tentar fazer uns bagulho mais loucão aqui. Vou sair correndo mesmo. Porque não tô afim de ficar paradinho esperando os caras virem, não. E esse maluco vai vir por aqui de novo, será? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Toma. Ai, 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 ai! Oh, achei que o cara tava de lá, velho! Vacilo, velho! Oh, gira em mim, não! Você tá girando em mim, rapaz? Você tá girando? Beleza. Beleza. Tá 2x1 ainda, tá de boa. Meu bagulho é ruxar em cima do cara, viado. Olha lá ele. Tomou uns daninho. Não. 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 Não, não, não. Cara, isso aqui me dá um sério sentimento de nostalgia. Porque eu tirava muito x1. Quem jogou os codes mais antigos, rapaz, era só o que rolava era x1. Ixi, tô fudido, velho. Ai, caralho! Ai, sai, caralho! Cara, tudo era resolvido na base do x1. Xingou a mãe, x1. Falou que é bom, x1. Tudo. Tudo que você imaginar era x1. Então, assim, era uma delícia, cara. Era uma delícia. Eu não sei como é que é hoje em dia. Eu, pelo menos, não costumo tirar x1. Não sei se tem esse costume ainda. Mas que era gostosinho, era. Fala aí pra mim. Você que jogou os codes antigos. Até o BO2 ali, acho que ainda rolava muito isso, velho. Dali pra frente, eu já não joguei mais tanto. O AW, o Ghost, não sei como é que era. Mas, cara, era muito bom, meu. Então, esse modo aqui, eu achei ele extremamente gostosinho de jogar. Vamos finalizar essa parte logo, que eu quero ir pro próximo. Próximo desafiante. E, ou, eu joguei isso aqui algumas outras vezes, uns dias pra trás. Cara, mas tava difícil, velho. Tem uns caras jogando isso aqui, parecendo que tá valendo 10 mil reais, mano. Na moral, os caras param no canto assim, ó. Fica parado, esperando você aparecer. Ai, esse cara vai vir pra aqui, eu tô fudido. É. Bro, não pare, bro. Não pare. Venha no rush. No rush. Quero que você venha pulando. Mas, beleza. Uh, acho que você dançou, hein. Vamos fazer uma firulinha de leve. Uh. Uh. Venha, bro. Venha, bro. 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 Cadê tu, bro? Tup. Tup. Bro, se você puxar a secundária, você vai... Você vai ser uma desonra pra sua família, mano. Eu nem sei se tem secundária aqui. Uh. Bom, finalizamos aí. Bora pro próximo, galera. Bora fazer uns três aqui, vamos ver o que é que dá. Esse mapinha aqui, o máximo é que dá pra você zoar com as bolinhas de neve, né. Errou. Bro. Sai, 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 sai. Não, vem no soco, não. Então vem, então vem, então vem, então vem, seu comédia. Bora. Bora. Bora começar agora. Agora começa a liberdade. Eita, começamos como? Pode vir. Ih! É, ele vai vir de... de bizonzinho aqui. Você acha que sou besta? Senhor, por um acaso, acha que eu sou besta? Cadê o cara, mano? Mano, cadê o cara, mano? Mano, cadê o cara, mano? Mano, o cara sumiu, mano. Já? Eu vou ficar aqui. Mano, esse cara aí tá de sacanagem com a minha face. Esse é um dos caras que joga valendo 10 mil reais, quer ver? Mano, meu Deus. Bora. Para! Para de arregar só porque tá de sniper. Sai! Capeta! Não vale dinheiro, não! Joga que nem gente! Não vale, não, 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 não tem dinheiro envolvido. Não, não tem dinheiro. Meu Deus do céu. Eu achei que ia dar pra zoar com bolinha de neve. Vai dar é nada, moço. O cara tá empenhado aqui, ó. O cara, nossa, pelo amor de Deus, mano. Não, esse aqui, eu vou zoar porque eu não vou nem tentar ganhar desse cara. Esse cara tá, ó, suando pela teta, mano. Cada round é uma gota que cai do mamilo dele. Meu Deus do céu. Enquanto isso, eu tô correndo pelo meio do mapa. Ó o cara lá em cima. Mano. Vou ganhar pelo menos um round desse bosta. Pra não ficar zero a zero. Mas vocês tão entendendo o que eu falei, né? Dos caras que tá jogando valendo dinheiro isso aqui? Pois é. De vez em quando você encontra uns caras desses, assim. Aí é foda. Cadê o cara, mano? Me explica. O cara não tá andando, não. O cara não está andando. Sai! Capeta! Ai, meu ovo direito, velho. Vou brincar que nem um cara. Nossa, velho. Dez mil reais, velho. Nossa, agora eu vou ganhar dez mil reais, velho. Caralho, velho. O cara vai vir aqui, velho. Nossa, ele tá... Mano, ó. Meu Deus do céu. Ai. Ai. Ai, minha teta esquerda. Nossa, tá escorrendo aqui, mano. Pelo amor de Deus. Acaba logo essa merda, mano. Eu não aguento jogar com gente assim, velho. Puta que pariu, mano. Eu vou... Mano. Eu vou parar no meio do mapa e você vai e me mata, beleza? Vai. Me mata logo nesta porra, mano. Toma, ó. Sua vitória. Dez mil reais, mano. Ó. Ó o dez mil reais. Vem. Vai. Vai. Gan... Nossa. Parabéns. Parabéns. Mano, na moral, se esse cara for tryhard também... Puta merda, mano. Aê, ó. Andou. Andou, mano. O cara andou, mano. É isso aqui que eu tô falando, ó. Ó. Tá vendo? Isso é gente normal. Isso é gente normal. É de jeito aqui que tem que ser. Andando, ó. Correndo e tal. Se divertindo. Coisa que não acontece nos tryhard. É, eu tô dando drop shot, então o cara deve tá com raiva. Mas eu tô no meio. Tô no meio. Tô no meio. No meio, mano. Bora. Bora. Bora continuar essa bagaça. Ai, caralho, viu? Eu não dou conta não, véi. Na moral. Não, e esse foi um cara que vocês viram. Aquele cara lá foi um cara que vocês viram. Teve um dia que eu só caí com gente assim, véi. Tipo, os cara agachado nos cantos assim, ó. Mirando, véi. Ô, pelo amor de Deus, mano. Cê tá maluco. É os campers invadiram até o... O X1, véi. Foda, viu? Caralho, mano. Mas é isso aí. Fazer o quê, né? Modern Warfare. Não tiver um cara agachado num canto escuro. Não é Modern Warfare, né? A X50 agora. Já vou dar um pulo aqui pro lado, ó. Puxar a mira. Cadê? Não sei. Nem sei qual que é a... Uh! Nem sei qual que é a secundária. Qual que é? Mano, botaram um cano longo pra caralho nessa porra aqui, mano. Por isso que tá mirando lerdo. Nossa, dá nem pra puxar essa mira direito, véi. Sai! Sai! Olha, safado. Mano, esse cara é gente fina. Eu gostei desse cara. M.M. Martes. Cê é fera, meu. Tu tá andando pelo mapa, meu. É isso que eu quero ver, mano. Mano, eu quero ver a ação nesse bagulho, viado. Hitmarkson. Ó, agora cê faz assim, ó. Ó. Vai, carai! Não pegou. Ai! Nossa, foi quase. Caralho, vem, 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 vem. Vem. Pronto. Finalizei do jeito que eu queria. Bora ver aqui qual vai ser a próxima arma. Mas, cara... Nossa, eu suei, véi. Eu tô suando naquela partida. Pelo amor de Deus, mano. De golzona, de golzona. De golzona é uma delícia, hein. Você chega assim, ó. Hum, hum. Manda uma balinha. A próxima. Próxima. Aqui. Balinha, 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 balinha. Vou tentar mandar um redão na próxima. Vamos ver. Top, hein. Bora. Finalizar esse vídeo aqui, que eu não aguento mais. Passei raiva. Passei raiva. Ódio. Ódio no coração. Não faz bem, não. Dá câncer. Ai, quase que eu tomei um tiro, viu? Ele vai vir por aqui, ó. Quê? Como isso não foi headshot? Mentira. Aqui. Eu quero me matar no no-scopezão, viado. Ô, por favor. Aí, ó. Boa. Gente, esse é o vídeo de hoje. Esses são os x-zooms. Joga essa bagaça. Passa raiva que nem eu, que vocês vão ver. O tanto que é uma delícia, viu? Então é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.